O prefeito Rogério Cruz fez um balanço das ações e dos serviços do primeiro ano de gestão Hoje pela manhã ele recebeu a imprensa para responder questões sobre saúde, segurança, transporte e educação A roda de entrevista foi realizada no Salão Nobre da Prefeitura e reuniu jornalistas do impresso, internet, rádio e televisão Rogério Cruz passou por uma sabatina e falou sobre alianças políticas e plano de governo Com certeza muito positiva, a prova disso é que eu ando tranquilamente pelas ruas, eu visito todos os bairros Temos feito muitas entregas, no caso dos cartões de renda família, renda família mais mulher Temos visitado os bairros e onde eu chego as pessoas, comunidade vem e sempre me cumprimenta Eu não tenho nenhum problema em andar na cidade, eu ando em todos os lugares, eu visito todos os restaurantes, bares Estou sempre andando no meio das pessoas e não tenho nenhum problema com essas pessoas Então acredito e isso mostra que está sendo muito positivo Também entraram em pauta vários outros assuntos como saúde, educação e transporte público A obra do BRT, cuja primeira etapa seria entregue neste ano, acabou adiada para o ano que vem Infelizmente a empresa anunciou o abandono da obra Uma obra que foi concluída apenas 8% do trecho 1, que é o lado sul do BRT E infelizmente nós teremos aí que aguardar o destrato para que possamos então fazer uma nova licitação do trecho 1 do nosso BRT, que é o lado sul Nas finanças, Rogério Cruz foi questionado sobre o novo simulador do IPTU e sobre aumentos no imposto Ele defendeu que a mudança foi boa para a cidade, principalmente para famílias de baixa renda Cerca de 51 mil foram beneficiadas com a isenção do imposto Já na transparência, a gestão vem sendo marcada por algumas falhas Mas o prefeito garantiu que está tudo dentro dos conformes, seguindo a orientação das autoridades As maiores demandas da prefeitura atualmente estão relacionadas à mobilidade Entre elas, as obras do Viaduto do Jardim Novo Mundo e o Complexo Viário do Jamel Cecílio A mobilidade faz parte de projetos muito importantes para a cidade de Goiânia Goiânia que foi, ela foi construída e ela foi projetada para 50 mil habitantes Hoje o Goiânia tem mais de 1 milhão e 555 mil habitantes Então são novos projetos que temos para a mobilidade, como esse programa que estamos tendo De mudanças de vias no centro da cidade, que está sendo muito importante para nós A mobilidade muda com o sistema do BRT, a mobilidade muda com o novo transporte que está funcionando em Goiânia Para 2022, o prefeito Rogério Cruz disse que a missão é não só entregar as pendências da gestão passada Mas também focar em mais projetos para a mobilidade, educação e saúde Principalmente em bairros mais distantes do centro Meu questionamento é sobre educação, vai ter reajuste para os professores e qual que é o impacto disso no orçamento? Olha, essa questão de reajuste, nós tivemos um ano de muitos desafios 2021 Desde 2020 devido à pandemia E estamos ainda sob a lei 173, a lei complementar 173 do governo federal E eu estou muito tranquilo com respeito a qualquer decisão de alteração de salário E aí